MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas Cantai, ó Senhor, um cântico novo Cantai, ó Senhor, nas emboia dos santos MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Saúdos a todos, irmãos e irmãs, que aqui vos reunís em grande número Para celebrarmos estes santos mistérios Hoje celebramos a festa dos mártires santos inocentes Saudamos também todos os nossos irmãos que rezam conosco Através da televisão, da rádio e da internet Para celebrarmos os divinos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Senhor, que assumestes a fragilidade da natureza humana Cristo, que descendo a terra Ele está em chiste de alegria Cristo, Yisô Cristo, Elé, Sol Cristo, Elé, Sol Orgativado pelos anjos do céu Que iria-lhe e só Que iria-lhe e só Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Glória a Deus nas alturas e paz na terra ou só mais por Ele, amados Glória a Deus na terra e nos céus Glória, glória, paz na terra Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós Vos louvamos Nós Vos bendizemos Nós Vos adoramos Nós Vos glorificamos Nós Vos damos graças Por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Onigénito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vos que tirais o pecado do mundo Vendo a piedade de nós Vos que tirais o pecado do mundo 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 Vendo a piedade de nós Vos que tirais o pecado do mundo 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 Glória a Deus, na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Glória a Deus, na terra e nos céus. Glória a Deus, na terra e nos céus. Fazei que a nossa vida dê testemunho da fé, que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O exército resplandecente dos mártires canta os vossos louvoros. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Salmão Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois dos magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou-me matar em Belém e no seu território todos os meninos de dois anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer. Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora a seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, Herodes decidiu matar o menino Jesus e como Deus o protegeu e mandou que José fugisse com ele para o Egito cheio de furor, como dizia o texto mandou matar todos os meninos até aos dois anos de idade. É este massacre que nós hoje celebramos o dia dos santos inocentes. Celebramos este dia muito perto do Natal do Senhor. Primeiro, porque quem segue a Cristo é perseguido. Ele próprio dirá se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós. e com estes meninos, isto cumpriu-se logo na sua tenra idade. Eles deram testemunho de Jesus, foram mártires por ele, como hoje estamos a celebrar, devido à inveja e à maldade de Herodes. Isto é para nós um alerta. A vida cristã, seguir Jesus, não é uma vida cómoda. Se nós encontrarmos na nossa fé a luz para a nossa vida, ela ilumina-nos, mas também ela, a fé, diz-nos que devemos preparar-nos para as perseguições. Se vivermos a fé só com uma simples tradição ou só com um simples ato que fazemos porque é costume ou porque é bonito e gostamos de fazer, então a fé não nos incomoda porque ela não entra verdadeiramente na nossa vida. Mas se a tomamos como luz para a nossa vida, se é ela que nos guia, se é o seguimento de Jesus que nos guia, então não nos esqueçamos do que o Senhor disse. O discípulo não é superior ao Mestre. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Por isso devemos estar preparados para dar-nos um testemunho forte e credível de Jesus. É pena que muitos cristãos se envergonhem da fé e de Cristo e da Igreja e de tudo aquilo que receberam. Muitos outros abandonam a fé. Mas também há no mundo muitos que sofrem pela sua fé, muitos irmãos nossos que são perseguidos por causa da sua fé. Nós podemos pensar que isso não é connosco, mas é connosco. Porque, de qualquer maneira, o testemunho por Cristo traz a incompreensão e muitas vezes traz a cruz. Foi assim com os santos inocentes, como dizia a coleta desta missa, não falavam, não foi por palavras que deram testemunho de Cristo, mas pela sua morte, pelo seu sangue. Há muitas formas de dar testemunho do Senhor. O que é importante é que não tenhamos vergonha dele, mas sejamos fiéis, mas sejamos seus amigos, sempre e até ao fim. estamos nesta basílica, onde estão sepultados os santos Francisco e Jacinta e por causa da sua fé, eles foram perseguidos, até foram presos e ameaçados de morte. Contam que o governador lhes disse que os punha em azeito a ferver, se eles não contassem o segredo. E até a pequenina Jacinta, a mais pequenina de todas, dizia, antes quero morrer a ser infiel ao que a Senhora pediu. Antes quero morrer é isto que é a vida cristã. É isto que é ser cristão a sério. Antes quero morrer a ser infiel ao que Nossa Senhora pede, dizia a Jacinta. E quando lhe diziam conta o segredo e assim vais para casa, assim podes sair da prisão. Qual foi a resposta dela? Isso não. Antes quero morrer. Vamos pedir, portanto, aos santos inocentes que estão com Jesus no céu, a Santa Jacinta e a São Francisco que intercedam por nós para que o Senhor fortaleça a nossa fé e que nós sirvamos a Cristo sempre como Ele pede e como Ele merece. Amém. 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 Irmãs e irmãos, celebremos a festa dos santos inocentes que foram testemunhas de Cristo, não por palavras, mas pelo sangue e apresentemos ao Senhor as nossas súplicas cantando com alegria. nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. para que a Santa Igreja, nossa Mãe, caminhe na luz do Deus verdadeiro e anuncie Jesus Cristo aos homens de hoje. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. para que o nascimento de Cristo Redentor faça do sangue derramado pelos mártires semente de novos cristãos. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Para que os governos das nações e os cidadãos respeitem e defendam a vida humana desde a concepção até à morte. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Para que Deus venha em defesa dos mais débeis, extinga a crueldade dos violentos e socorra os que não têm nome nem voz. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Para que o rosto inocente das crianças seja espelho onde os homens vejam a Cristo que os convida a ser santos como Ele é santo. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Para que todos os cristãos das nossas paróquias cultivem a pureza do coração e pelas obras mostrem a sua fé. Oremos. nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Nós vos rogamos, escutai, Senhor, as nossas súplicas pelos que têm de fugir para não serem mortos e pela dor de todos os inocentes. concedei a paz e a justiça ao mundo inteiro por Cristo nosso Senhor. e a justiça que fortalece Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós. Para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam, a vossa glória, a vossa glória. Amém. Amém. Bendito, bendito que vai Em nome do Senhor O salão, o salão das autoras O salão das autoras Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da saia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos dizer, Tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé 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 por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseres aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Provai e vede como o Senhor é bom, Eis o Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de quem entrei de minha morada, Mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Amém. 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 Diz-te o Senhor, sinta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor estenderá de si ao centro do teu poder e tu dominarás no meio dos teus inimigos. Amém. 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 A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora como orfano eu te gerai. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. 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 Amém.